Então galera, continuando aqui eu vou falar um pouco mais sobre algumas imagens e dar continuidade aí já mostrando pra vocês os vídeos do Mr. Olimpia 2019 A partir de agora você vai começar a avaliar esse campeonato por vídeo, beleza? Então é isso aí, se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e vamos bater a meta dos 50 mil inscritos Ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu comentário, dá a sua opinião e dicas pra próximos vídeos Vamos ver agora o vídeo do Prejudging, esse aqui é o Prejudging do Mr. Olimpia A gente consegue ver o que é o Prejudging pela cor da sunga dos caras Então assim, tá aqui os quatro ainda e até porque nas finais o Winkler não confrontou com esses caras Então aqui, a gente vê ainda a questão do volume da dorsal do Brennan Curry com relação ao volume da dorsal do Rádio Chopin Ele poderia baixar um pouco mais os braços, aí mostraria um pouco mais de volume, porém diminuiria o volume do braço Então aí talvez ele optou por pousar assim, mas também tem essa questão da desproporção dos braços Então assim, três caras que estavam com shape top, o Bonac parece que perdeu o volume na perna, eu não sei o que aconteceu Mas são três caras com shape fenomenal Então assim, essas três colocações, eu acredito que ainda que se variassem, não teria que reclamar nada Vamos ver agora a pose que gerou aquela foto, né? Então a gente vê que o Rádio Chopin se mostra superior nos quadríceps, porém é aquilo, são duas desproporções Eu vou sempre bater nessa tecla Nessa pose, o William Bonac ele não existe, né? Nessa pose aqui, esquece o William Bonac, varre ele para o cantinho do palco aqui Para a vergonha alheia dele não ser tão grande, né? Brincadeiras à parte, vamos continuar aqui Mas realmente, nessa pose, ele fica muito atrás dos caras Essa pose já é um carro-chefe do William Bonac Ele mostra uma densidade absurda em ambos os peitorais Diferente do Rádio Chopin, que esse ele deixa um tanto quanto relaxado O Brandon Curry, ele contrai pouco, não tanto quanto o Bonac Mas a gente vê que o Bonac já sai na vantagem aí nesse quesito dessa pose Veja como um peitoral mais fibrado A perna com aspecto mais denso O braço gigantesco Eu acho a proporção do braço, do ombro e do peitoral muito boa Um pouco diferente do que mostra o Rádio Chopin Ele realmente precisa muito melhorar o volume de braços Esse ombro também está esquisito pra caramba Duplo bíceps de costas, infelizmente mudou aqui Aqui, pronto Por aqui a gente já dá para ver que realmente o Rádio Chopin No que diz respeito às costas, ele fica atrás de todos os outros caras Então assim, a gente sabe, é indiscutível A gente bate às vezes na mesma tecla Mas costas são muito importantes no bodybuilding É o que define e o que tira qualquer empate que possa acontecer E é indiscutível que as costas do William Bonac Estavam muito superiores às costas do Rádio Chopin O braço mais proporcional ao ombro do que o do Rádio Chopin Que fica ridículo essa inflamação aqui Então assim, cortes mais profundos, costas bem melhor Glúteo tão fibrado ou mais fibrado Posterior de coxa mais, na verdade com cortes mais profundos Então meu ponto de vista é o William Bonac Que também venceu o Rádio Chopin A terceira colocação foi bem merecida no meu ponto de vista Aqui já eu coloquei uma outra imagem Onde o Rádio Chopin já está posando do lado do Brandon Curry Aí fica também evidente que o Brandon Curry ficou tranquilamente à frente do Rádio Chopin Mais volume, mais cortes, glúteo fibrado também Posterior de coxa cortado também Então assim, Rádio Chopin, shape fenomenal É um cara que eu admiro, é um cara que eu quero ver Vencendo a categoria Open Se os caras não vierem como o Phil Heath, Kai Greene Talvez ele consiga vencer o Brandon Curry Se o Brandon Curry piscar Mas se o William Bonac vier melhor do que o que ele veio esse ano Aí talvez quem leve seja o William Bonac Vejam como em expansão de dorsal O Rádio Chopin expande bem mais Mas o William Bonac tem cortes que o Rádio Chopin também não mostra O glúteo fibrado ao máximo também Então assim, é aquilo que eu falei para vocês Foram três caras que no meu ponto de vista Se o Rádio Chopin ficasse à frente do Brandon Curry Eu particularmente, eu iria discordar Meu ponto de vista é totalmente mais proporcional do que o Rádio Chopin Ficaria apenas com a desproporção do quadríceps E meu ponto de vista não seria suficiente para fazer o Rádio Chopin vencer Aqui, é nesse momento aqui Que ele consegue mostrar o serrátio bem definido Os oblíquos também muito bem fibrados Então o Brandon Curry, ele realmente, ele estava com shape bom galera Ele foi merecedor de vencer esse Mr. Olympia Saca as fibras do peito do cara O Rádio Chopin, se tivesse ficado na segunda colocação Ninguém reclamaria Porém, ele tem pontos em que deixa claro O porquê dele ter ficado na terceira colocação Se ele tivesse só com essa inflamação Já seria suficiente Meu ponto de vista é que só isso daí já seria suficiente Para ele perder para esses outros caras Vamos ver agora o vídeo das finais A gente vê que o Rádio Chopin, ele tem um volume absurdo O cara é realmente muito grande Mas aqui a gente já tem o Rádio Chopin posando do lado do Brandon Curry Meu ponto de vista continua sendo o mesmo Saca o volume da dorsal do Brandon Curry Contra o volume da dorsal do Rádio Chopin Linha de cintura bem melhor Braço totalmente superior Não tem nem como comparar E vejam que estética também O Brandon Curry, algumas pessoas falam que ele não tem estética Mas tem estética sim, a estética dele para o esporte É uma estética muito boa Tem músculos arredondados Não estava com nenhum calo no ombro Não estava com nenhum ponto de evidência de aplicação local Linha de cintura bem controlada Como eu falei, então creio que tinha sido isso que fez O Brandon Curry ser o campeão Aqui eu coloquei essa foto aqui Mas como eu já falei muito sobre ela no início do vídeo Eu não vou continuar falando não Mas vejam que aquela foto foi tirada nesse momento aqui Vejam que o ombro, aquelas questões do ombro A linha de cintura Tudo faz com que o Brandon Curry acabe ficando à frente do Rádio Chopin Nesse momento... Ah, puta que pariu Acabou falhando, mas eu não vou voltar não O vídeo está muito longo Se eu for voltar para esperar vai demorar muito Vamos ver agora provavelmente um duplo bíceps de costa O problema galera é que o câmera do Mr. Olimp Ele muda demais a posição dos atletas Ele muda demais o foco da câmera Uma hora está de frente, outra hora está de lado Uma hora está filmando tudo, outra hora está mais próximo E isso atrapalha demais na hora de a gente fazer um vídeo assim de análise Então voltando àquela questão de que o Brandon Curry Ele tem uma proporção de tronco melhor do que a proporção do Rádio Chopin Estava com glúteo fibrado, posterior cortado Um volume de costas muito bom A parte de baixo dele não é lá essas coisas Mas ainda é melhor que a parte de baixo do Rádio Chopin Agora acho que eles vão fazer a contração aqui da região lombar Vejam como o Rádio Chopin tem detalhes muito bacanas Parece que o Brandon Curry ele não conseguiu mostrar nessa iluminação O William Bonack sim, dá para ver que ele está bem cortado aqui O Brandon Curry também em alguns outros momentos, em alguns outros ângulos Eu vi que ele estava com a região lombar mais amostra do que a região do Rádio Chopin Vejam como em expansão de dorsal, no meu ponto de vista os dois ficam pau a pau Glúteo do Rádio Chopin, no meu ponto de vista, fica mais fibrado do que o do Brandon Curry Porém, continua aquelas questões de ombro totalmente protuso Fica muito alterado isso daqui, essa inflamação ficou muito destacada Então eu acho que isso deixou bem claro que o Rádio Chopin estava com aplicação local E por isso ele deveria ser penalizado A linha de cintura, como sempre, do Brandon Curry melhor do que a do Rádio Chopin E o mais musculoso infelizmente não deu para ver porque o cameraman focou apenas de lado Então é assim, esse foi o vídeo da análise do Mr. Olimpia 2019 Eu fiz apenas para dar o meu ponto de vista Até porque muitos Instagram, muitos Youtubers postaram também essa foto Supondo que só por ela deveria dar a vitória para o Rádio Chopin Então eu quis expressar aqui o meu ponto de vista, como eu falei no início do vídeo Nada para tretar com o Edson Serafim Eu usei a imagem dele porque eu não encontrei dos outros Instagrams Até porque os caras postam para caralho e eu fui fuçando, fuçando e não encontrei Então assim, o vídeo de hoje é esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, deixa o comentário Eu falo o que você achou Se no seu ponto de vista a Rádio Chopin mereceu vencer Se mereceu pelo menos a segunda colocação Todos temos direito de comentar Eu estou, cara, batalhando, estou lendo, estou correndo atrás Tentando criar um fórum Para ver se a gente consegue fazer um debate mais bacana Porque no fórum você consegue postar aquela foto que você achou bacana E as outras pessoas ir comentando até a foto que você postou Eu acho isso muito bacana E eu estou tentando fazer um fórum aí de debates Para a gente debater mais ainda o bodybuilding Até fora de comentários do YouTube Porque eu acho que o debate no fórum fica mais bacana Como eu falei, vocês conseguem postar imagens E falar onde, no ponto de vista de vocês Os caras mostraram um shape melhor, beleza? Então é isso aí, coloquem nos comentários Se vocês sabem de alguma maneira mais fácil De criar um fórum, alguma maneira Se alguém trabalha aí com esse tipo de coisa E puder, já chega lá no Instagram E manda um direct para mim, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um salve, tamo junto, beleza? Falou e fui! Tchau, tchau, tchau